Tem que gritar Já está no leito Eu sou muito malandro esse menino É o 5, 4, 3, 2, 1 Ah, meu Deus Ah, Rose Ah, Rose Troca Não, você não é Rose Rose está aqui O que é isso? É a piranha É a piranha Vocês decidem as pessoas Gente, é um animal ou uma pessoa? Espera aí Mas a piranha não tem que estar deitada Bora deitado Bora deitado A piranha não cobre Eu vim para matar a piranha Troca Eu que vim para matar a piranha Troca não, Bruno O pastor veio para matar a piranha Só que ele vim para matar a piranha agora Para não pegar a pobre da Rose Mas essa piranha é da comunidade Troca 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 Mesmo com o homeless Boa Mais Sim E E E E E E E vem Obrigado.